Estamos em equipa sempre juntos a treinar O guia é guia e a magia a ninguém se traçar E devagar vai passar qualquer montanha Em equipa juntos na prova regional Treinámos muito mas isso até já é normal Fizemos tudo e agora vamos para a hidanha É dormir aqui no abrigo amigo A viver no tecori Sabes que ninguém nos vai parar O adufo este ano vamos ganhar As vozes rocas, as provas loucas Em equipa sempre a avançar Ainda nem sei, já só consigo pensar Em regressões Ter em míssil era difícil mas a gente o fez Fiquei maluco com aqueles nós a 3G's Mas o nosso bote já tinha duas tabas de cor Diferente Morte e homólogos são sempre as provas da praxe Técnica de povo e de encaixe Valores, os plantas e animais Espetadores, asimutos, torniquetes E muito mais É dormir aqui no abrigo amigo A viver no tecori Sabes que ninguém nos vai parar O adufo este ano vamos ganhar As vozes rocas, as provas loucas Em equipa sempre a avançar Ainda nem sei, já só consigo pensar em voltar Quero voltar Ainda não me deixe esquecer de ti Quero voltar Ainda sou tão feliz no tecori Quero voltar Ainda não me deixe esquecer de ti Quero voltar Ainda sou tão feliz no tecori É dormir aqui no abrigo amigo A viver no tecori Sabes que ninguém nos vai parar O adufo este ano vamos ganhar As vozes rocas, as provas loucas Em equipa sempre a avançar Ainda nem sei, já só consigo pensar Em revesar Já são 10 anos de histórias para recordar